Não, 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 não quero saber, nem pretendo me aborrecer Não estou disposto pra fazer seu gosto e brigar com você Não, 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 eu não vou ligar, você briga pra me provocar Quem não fala escuta, e eu não quero lutar, é melhor calar Jogue o vaso na parede, mate sua sede louca de brigar Quebre a louça da cozinha, eu estou na minha, pode se danar Não, 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 não quero saber, nem pretendo me aborrecer Não estou disposto pra fazer seu gosto e brigar com você Não, 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 eu não vou ligar, você briga pra me provocar Quem não fala escuta, e eu não quero lutar, é melhor calar Jogue o vaso na parede, mate sua sede louca de brigar Quebre a louça da cozinha, eu estou na minha, pode se danar Não, 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 não Jogue o vaso na parede, mate sua sede louca de brigar Quebre a louça da cozinha Eu estou na minha Pode se danar Não, 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 não Não quero saber Nem pretendo me aborrecer Não estou disposto Pra fazer seu gosto E brigar com você E brigar com você